E hoje, segunda-feira, a gente tem início a Semana Nacional do Trânsito. Em Três Lagoas, em que pese as inúmeras campanhas educativas, ainda se registra muitas infrações e muitos acidentes de trânsito. Acompanhe a reportagem. Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros durante a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito vai realizar uma série de atividades alusivas à educação no trânsito. E em que pese as inúmeras campanhas educativas, Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes no trânsito, somente no primeiro semestre deste ano, 666 acidentes foram registrados. Destes, 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas. Segundo estatísticas da Polícia Militar, de janeiro até agosto deste ano, sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Em 2022, oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade. A gente conseguiu reduzir um pouco das fatalidades, felizmente, mas infelizmente a gente já equiparou igual ao ano passado. Sobre as infrações, a gente está na mesma média do ano passado. E a gente sabe que com a educação de cada um, eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, o pessoal, os condutores também, a gente vai conseguir reduzir esse índice. O ano não acabou ainda, então a gente ainda consegue correr atrás aí e tentar reduzir essa estatística. De janeiro a agosto deste ano, 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas. Desse total, 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela Polícia Militar. No mesmo período do ano passado, foram 3.818 infrações. Dessas, 3.629 registradas pelos agentes e 189 pela PM. A coordenadora do setor em educação no trânsito, Carol Feliciano, destaca as principais infrações cometidas na cidade. Bom, as mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança, da utilização do celular, que muita gente ainda não sabe, né? A lei mudou faz mais ou menos 3, 4 anos, né? E mesmo assim, as pessoas costumam andar segurando, manuseando ou utilizando. Mesmo estando desligado, igual está o meu aqui agora, se você estiver segurando ele, já é uma infração de trânsito, né? Dentro do capacete, a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode. Então, são essas as infrações mais comuns, né? A falta do uso do cinto de segurança, independentemente do banco da frente ou do banco de trás, todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança, que é para a segurança da pessoa mesmo, né? Ali é um instrumento de vida, então você tem que fazer uso disso. São muitos os acidentes registrados em Três Lagoas, inúmeras infrações de trânsito. E em Três Lagoas, segundo dados do Departamento Municipal de Trânsito, o que chama a atenção são os capotamentos, inclusive como este que a gente acompanha neste momento. Infelizmente, são pessoas assim, que ou por imprudência ou pela imperícia, estão aí acontecendo, né? Gerando esses sinistros. E se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança, isso já vai reduzir muito o índice de um acidente, de uma estatística fatal, digamos assim, né? Então, as infrações mais comuns, infelizmente, ainda estão acontecendo, ainda não mudou muito do ano passado para cá, falta do uso do cinto, o celular na condução de um veículo automotor e o avanço do semáforo também, infelizmente. A gente está aqui numa rua bem movimentada da cidade, então é um alerta aí. As infrações ainda estão acontecendo e cada um aqui, se fizer a sua parte, a gente consegue, sim, reduzir muito esse número, consideravelmente. Em decorrência da quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, Na Semana Nacional do Trânsito, o departamento terá como foco esse público. A gente vai estar focando bastante nesse público, que ainda é o mais frágil, né? Porque em um sinistro, em um acidente que envolve um carro e uma moto, obviamente quem vai se machucar mais é quem está em cima da motocicleta. Então a gente vai focar mais nesse público também, pelo uso correto do capacete, né? Não exceder o limite de velocidade da via, isso também é muito importante. A coordenadora ressalta que as campanhas educativas são importantes, mas que é preciso mudança de comportamento dos usuários do trânsito. Só que as pessoas também têm que ter essa mudança de comportamento, né? Não adianta nada a gente investir, que é o que todas as lagoas fazem, investem bastante em campanhas educativas, a gente faz em meios de mídia social, físico, tem os nossos agentes que também orientam, não só notificam, né? Como algumas pessoas tendem a falar, a fiscalização funciona também. O que a gente pede é a mudança de comportamento. Muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também. E como que a pessoa pode fazer isso? Simplesmente olhando pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o que todos os condutores já sabem, né? Já estudaram para isso, fizeram testes e provas e tudo mais, e fazer o certo porque é certo.